Está me ouvindo? Vai ficar tudo bem. Temos que parar o sombramento. Lamento, Majestade. É uma menina. Eu sei que meninas valem menos nessa família. Precisamos de um filho. Me diga se a Imperatriz ainda poderá dar à luz a outra criança. Uma nova gravidez pode ser fatal para ela. Acho que não posso fazer mais uma vez. Precisamos de um herdeiro para o trono, Elizabeth. Isso já é assim há séculos. É só que tem outras coisas que eu quero fazer. Pelo Império, não quero só ter filhos. Eu vou moldar o Imperatriz. Aí ela vai poder viajar e escutar o povo o quanto quiser. Leia, Filho. Doe. Proteja as duas. Ser amada pelos pais faz toda a diferença, Francisco. Mesmo que não tenha me ensinado. A Princesa Sofia está sofrendo de Tivo. Eu deixei a minha filha sozinha por você. Tente se controlar, Elizabeth. Você tem mais força do que pensa. Tudo o que nós podemos fazer é ter fé. E seguir em frente.